O presidente dos Estados Unidos testou positivo à Covid-19 na quinta-feira e está isolado, com sintomas muito leves, informou a Casa Branca. O próprio Joe Biden disse num vídeo publicado no Twitter que apreciava todas as perguntas e preocupações, mas que estava bem e continuava a trabalhar muito. Porque o presidente está totalmente vacinado, com o reforço duplo da vacina, o risco da doença grave é muito baixo. Ele também está a ser tratado com um antiviral muito poderoso e isso reduz ainda mais o risco da doença grave. A Casa Branca informou que o presidente vai continuar a assumir todas as funções e comprometeu-se a dar uma atualização diária sobre o estado de saúde de Joe Biden. A esposa do presidente, Jill Biden, teve resultado negativo no teste à Covid-19, assim como a vice-presidente, Kamala Harris. Obrigado.